Olá muito bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje eu quero te mostrar uma casa magnífica aqui no condomínio capão ilhas resort gente a casa está numa posição estratégica uma das mais belas vistas do condomínio e eu quero te mostrar essa bela residência deixe seu joinha e vem comigo conhecer essa bela mansão gente como vocês acabaram de ver na entrada tem aquela bela oliveira e gente o que que é esse living dá uma olhada na vista que a gente tem aqui da sala da casa da cozinha americana integrada olha o pátio aqui no fundo com essa bela vista do lago gente eu não gravei o pôr do sol aqui mas um dia voltarei aqui para gravar se a casa ainda estiver à venda deixa eu falar mais da casa para vocês é uma casa de 270 metros quadrados ela tem quatro suítes quatro belas suítes grandes sendo uma terra ela está à venda aqui no condomínio capão ilhas resort tá quem não conhece capão da canoa é a praia no litoral norte do rio grande do sul distante 130 quilômetros da capital porto alegre gente gente é uma bela casa ela vai ser entregue como você tá vendo com todos os móveis fixos já pronto é só o cliente proprietário comprar os móveis sol soltos né na loja e vim aqui morar nessa bela residência que inclusive está com uma condição de pagamento bem facilitada dá uma olhada nessa bela casa e aí oi 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 e aí oi Gente, dá uma olhada aqui Porcelanato bonito Top, né? Lindo demais Aqui é o nosso lavabo Dá uma olhada aí Agora eu quero te mostrar a primeira suíte Ela é terra, né? Uma casa comercial, a venda Sempre tem que ter uma suíte terra Sempre tem algum vôzinho, alguma vôzinha Que não pode subir escada Então é essencial hoje, né? No século XX que a casa tenha um quarto embaixo Gente, agora vamos para a melhor parte Que é a suíte lá em cima Note, gente, que a escada toda é revestida De granito, preto, via láctea E com vidro em toda a volta dela Muito legal isso aqui Esta é a segunda suíte A primeira de cima Dá uma olhada nessa bela suíte Ela tem uma linda vista também para o lago Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa é a segunda suíte aqui de cima, a terceira suíte da casa. A verdade eu acho que é a melhor suíte aqui desse imóvel, ela tem uma linda vista para o lago e é de um tamanho especial, dá uma olhada aí. Olha só gente, esqueci de comentar, todas as aberturas da casa são automatizadas por controles remoto, enquanto essa aqui abre, eu quero te mostrar o banheiro dessa suíte. Olha só que bela vista que a gente tem nessa suíte, olha só que fantástico, um terreno super localizado, lá no final o pôr do sol no horizonte, as montanhas. E aqui o lago, o lago serve para refletir as casas, imagina isso aqui todo cheio de casa, todos ligados à noite, fica lindo demais, nem parece que é no Brasil. Aqui é o condomínio Capão Williams Resort, quem não conhece, vale muito a pena você vir conhecer esse imóvel que está com uma condição especial. E agora nós vamos entrar na maior suíte da casa, ela tem uma sacada, aí você está vendo o banheiro dela. Gente, note o tamanho desse dormitório, está todo prontinho, é só comprar a cama, instalar aqui, comprar a televisão e está pronto, só trazer os móveis soltos. Gente, eu quero agradecer, muito obrigado se você viu até aqui, não esqueça, se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tchau. Tchau, tchau.